Em patrocínio paulista, uma van que transportava trabalhadores de uma empresa de limpeza urbana perdeu o freio e invadiu uma casa. O balanço geral foi até lá. Com o impacto da batida, o muro da casa veio abaixo. A frente do veículo ficou danificada. Cinco trabalhadores de uma empresa de limpeza urbana estavam no veículo. Segundo um funcionário que não quis gravar a entrevista, todos seguiam para a franca. Nenhum deles teve ferimentos graves. Um susto para a dona da casa, que ficou apavorada quando ouviu o forte barulho. Eu estava dentro de casa, já estava acordada, mas a hora que eu ouvi o barulho, assustei. Corri, abri a porta. Aí que me assustei mais ainda, porque foi bem na frente da minha casa. Fiquei até gelada. Estou com um probleminha de labirintite, fiquei com medo. Meu Deus do céu, o que é isso? Segundo testemunhas, o motorista seguia por essa rua por volta das seis e meia da manhã. Bem aqui nesse trecho de descida, o veículo perdeu o freio. Desgovernado, acabou então invadindo a garagem da residência. Algumas telhas ficaram quebradas e parte da estrutura da garagem corre risco de desabar. Por causa disso, dona Maria ficou impedida de sair do imóvel. Um guincho foi chamado para fazer a remoção da van. Não tem como sair nem entrar, né? Espero que não demore, né? Disseram que vai colocar um suporte aqui, né? Para segurar, para até tirar o ônibus. A perícia esteve no local. Um técnico de segurança da empresa disse que o veículo passa por manutenção regularmente e que a empresa vai arcar com os estragos causados na residência da idosa. A gente fica triste, né? Porque a gente nunca imagina que poderia acontecer na casa da gente, né? A gente vê muitos acontecimentos por aí, a gente nunca imagina mais uma fatalidade, né? Olha, e ali, graças a Deus que ninguém se feriu, né? Ninguém se machucou. Você está vendo aí, olha, cinco trabalhadores estavam dentro desta van e naquele ponto ali, é um ponto muito conhecido com vários acidentes, inclusive com veículos pesados, com caminhões. Mas, como a Márcia Maria e o Claudinei da Fiel estão aqui comigo, eles que acompanharam lá, ele está me falando que é o contrário, né? Geralmente, quando vem da rodovia e aí perde o controle, acaba atingindo as casas, os comércios que estão ali próximo, né? Da ponte, logo na entrada principal ali de patrocínio. Mas, nesse caso, era o contrário, né? Ele estava aí sentido cidade-rodovia e aí perdeu o controle, bateu nessa casa desta senhora que ficou bastante assustada e agora com um prejuízo muito grande que ela espera que a empresa arque com o prejuízo, porque, olha, realmente a situação ali ficou muito complicada para danos materiais. Graças a Deus, ninguém se machucou, né?